E aí galera, beleza? Aqui o Doris está trazendo mais um vídeo para vocês Hoje eu vou mostrar uma função bacana no Motorola, né galera? Para quem tem celular Motorola, de como bater print estendido Não só o print que mostra na tela, mas estendido Então vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês como fazer Já deixa aqui de gostei, inscreva-se no canal aí e ative o sininho Que é muito importante, galera Bora lá para o vídeo Beleza galera? Estamos aqui no celular Vamos dar um exemplo, vou entrar aqui no YouTube Vamos aqui na biblioteca, né? Só para mostrar para vocês E aqui embaixo Tem uma lista aqui das minhas playlists Tipo, eu quero mandar isso aqui tudo para uma pessoa Mas quando eu vou bater print Deixa eu bater um print aqui Vai mandar só esse pedaço ali, né? Vai mandar só esse pedaço aqui, não Vai mandar tudo para mostrar para tal pessoa, né? Um exemplo, né? Então, vamos voltar lá Vamos minimizar aqui Vamos aqui no touch, para o lado E vamos aqui nas opções do moto Vocês abrem aqui E vamos em recursos E aqui vamos em moto ações, né galera? Só clicar na setinha para baixo Vai abrir uma listinha aqui E aqui embaixo vai aparecer Editor de captura de tela Vocês podem habilitar Tem um mini tutorialzinho para vocês fazerem também É só clicar aí em cima Vocês clicar em saiba mais Aí vai mostrando Como fazer, né? Feito isso Vamos voltar lá novamente Vamos lá no YouTube Vamos em biblioteca Que nós já estamos aqui Vamos segurar os dois Os três dedos na tela, né? O meu é o Moto G6 Aí Só segurar os três dedos na tela Que ele vai bater o print, né? Se o teu não tiver essa opção aqui Vocês podem clicar No volume para baixo E o botão de desligar Que vai bater print Beleza? Feito isso Vai habilitar Vai habilitar essa opção aqui Que eu estou mostrando na tela para vocês Vocês clica ali Ele vai bater print automaticamente Até o final Beleza, galera? Está batendo, batendo, batendo Cara, que opção bacana, velho Eu não sabia Fui descobrir isso hoje O cara tem o celular há três anos E nunca usou isso aí Verdade, galera Nunca usei Beleza? Feito isso Vocês podem ver Que bateu o print de tudo E é só clicar em salvar Salvou Vamos lá abrir Essa captura de tela Imagem Screenshot Beleza? É a primeira aqui Vocês podem ver Que ficou bem longa Mas daí a pessoa vai poder ver Quando ela dá zoom E vai poder ver Toda a minha playlist aqui Cara, muito bacana Essa opção aqui Então é isso, galera Se gostaram do vídeo Deixa que lhe gostei Se querem que eu trago mais Funções bacanas Eu trago aí para vocês Beleza, galera? Valeu E fui